Se liga no que eu vou te falar nesse vídeo, como você faz a gestão, qual a melhor forma de fazer a gestão do dinheiro em casal. Se você tem um relacionamento, se você é casado, se você tem aí uma pessoa, um parceiro ou parceira, você não sabe exatamente qual a melhor forma de lidar com as finanças do casal. Isso é um assunto muito importante e o problema financeiro é uma das principais causas de separação de pessoas. É uma pesquisa que já foi feita, já foi publicada inclusive em grandes jornais de circulação no Brasil. Bom, a dica que eu dou é a seguinte, não existe uma fórmula para isso, não existe uma fórmula. Cada casal, eu já vi casais que são totalmente separados, eu já conheci casais. É assim, o marido paga as contas ali, no final do mês manda um e-mail para a mulher, você me deve tanto, transfere aí para mim. Está tudo certo com isso. Ao mesmo tempo, tem casais que misturam tudo, casais que recebem um dinheiro aqui, transferem tudo para uma conta só e aquilo ali é o dinheiro da família. Também está tudo certo com isso. O que eu acho que tem que haver entre casais é a confiança e tem que haver realmente aquele senso de que, peraí, a gente está fazendo essa vida juntos, a gente tem projetos juntos, então vamos trabalhar juntos aqui. Uma coisa que é legal é o seguinte, o que eu gosto de dar a sugestão é de trabalhar as finanças em conjunto, porque na minha opinião é mais fácil. Pelo seguinte, quando a gente trabalha as finanças em conjunto, a gente pode simplesmente pegar aquela pessoa que tem mais afinidade com essa área, aquela pessoa que tem mais afinidade em cuidar de finanças, em mexer com isso, e colocar a responsabilidade com ela. Fica muito mais fácil uma pessoa só que gosta mais de mexer com essa parte, que sabe melhor, que se entende melhor, que lida melhor com essa parte. Muito melhor uma pessoa, assim, cuidar do dinheiro do que duas pessoas separadas. E aí, às vezes, aquela questão assim, quem paga o quê? Eu pago essa conta, você paga essa? Aí, um mês, um paga um, outro paga outro, depois troca. Então, a gestão fica mais difícil quando a gente faz ela de forma separada. A não ser que seja muito bem estabelecido, né? Quem paga o quê? Quanto cada um ganha? E assim vai. Pode criar também projetos em conjunto. Então, ah, nós vamos fazer uma viagem em tal data, a gente precisa de tantos mil reais. Quem vai pagar isso? Quanto por mês? Aí, pode criar também, se for o caso, contas conjuntas, assim, para eventos específicos, para projetos específicos, né? Então, enfim, esse vídeo não procura, eu não procuro com esse vídeo trazer uma resposta. Eu procuro aqui é despertar em você e nas pessoas que vão ver esse vídeo, essas questões. Como será, será que a gestão do nosso dinheiro, do dinheiro da nossa família, meu, do meu marido, da minha esposa, será que está sendo feito da melhor forma? Ou será que dá para ser diferente? Existe confiança nesse relacionamento, transparência nesse relacionamento? Isso é o que eu acho que é o mais importante, tem que ser uma coisa realmente a ser trabalhada. Se existe algum desafio, alguma dificuldade em expor a situação real para um e para outro, é isso que tem que ser trabalhado. O resto fica muito mais fácil depois que a gente trabalha isso. Eu já vi pessoas que passando muita dificuldade financeira, um cliente mesmo que eu atendi, tinha muita dificuldade financeira, e ele não conseguia contar para a esposa aquilo que estava acontecendo na vida financeira dele, da família. E aí, com o trabalho que a gente foi fazendo de coaching financeiro, a gente foi trabalhando essas questões com ele, no fim, ele mudou todas as finanças dele, mais do que isso. Como ele conseguiu ser transparente, comunicar de fato aquilo que estava acontecendo, mudou toda a família dele, a esposa dele passou a querer planejar mais, participar do planejamento, cuidar das finanças, e tudo ficou muito melhor. Então a transparência e a confiança, e a abertura de falar com a pessoa sobre o assunto, ajudou e muito isso. E se existem filhos, isso fica ainda mais evidente, essa necessidade de colocar os filhos para participar disso também, né? Para o filho entender ali o valor do dinheiro, quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, colocar os filhos para participarem dos projetos, né? Eles darem ideia de o que eles querem fazer com aquele dinheiro. E aí, com o tempo, eles vão realmente se formando, né? Formando adultos mais conscientes, adultos que vão saber lidar melhor com o dinheiro. Do que se você acha que dinheiro não é coisa de criança, é coisa de adulto. Depois, quando essa criança cresce, não sabe lidar com o dinheiro, ele está feito aí o problema. Porque quando vira universitário, muitas vezes ganha um cartão de crédito, mas nunca aprendeu a lidar com o dinheiro. E aí vai logo fazendo dívidas e pode criar realmente uma pessoa aí, com sérios problemas nessa área. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, se você tem alguma pergunta, algo ainda que você quer perguntar sobre esse assunto, né? Pode colocar nos comentários aqui, pode mandar uma mensagem em box pra mim, eu posso te ajudar pessoalmente a organizar a vida financeira sua e da sua família. Tenho certeza que é um trabalho incrível, que pode transformar completamente, não só a sua vida financeira, como todas as suas relações, toda a sua vida de forma sistêmica, em todas as áreas. Grande abraço pra você e eu te vejo em breve no próximo vídeo. Valeu!